Você inventou uma frase já inventada. Arthur, eu inventei sua invenção. Isso, você inventou a minha invenção. Fala aí, pessoal. Estou gravando. Beleza? Aqui é o Quase Neste falando. E dessa vez eu vou estar gravando aqui Warface, que é um jogo... Ai, pera aí, gente. Pronto. Warface caiu aqui, mas é só o anemias do jogo. Matei, cara. Eu comecei matando. Desculpa se interromper, mas era só por... Ai, cara, pera aí, gente. Warface, seu leve. Calma. Era só por... Era só por... Ficar sabendo que eu estou na chamada, sabe? Beleza. Gente, eu estou gravando aqui com o Delorge, que é um amigo meu. E é para ele saber que comecei a partida matando também. Eu fui o primeiro a matar. Ele foi o primeiro a matar, mas ele é noob e foi na cagada. Então, ele tem um canal... Eu morri no meu clamore. Ei, matei na presença. Enfim... Ah, você está matando. Se vocês quiserem entrar no canal dele, o canal está aparecendo aqui na tela agora, de letra branca. E... E é só, no canal dele é o Crazy Algenius. Uh-há. Chate ganho de festa. Ele... Faz videogame play também, de... Warface, é claro. E ele é mó nuvo, gente. Você não é nuvo? Nossa. Não, eu sou maior, eu sou maior que você, cara. Eu vou morrer, cara. Olha o meu aqui, ó. Preciso de um médico. Ai, merda! Preciso de um médico. Não consigo mais matar. Não consigo. Ah, velho. Não tinha como ficar vivo. Eu estava com... Aqui, ó. Eu sou o primeiro da minha lista, cara. Cara, ó. O ruim desse jogo aqui, eu mato com um tiro só na cabeça. O médico só é instável. Não é chato com tiro. E o médico também mata com tiro, velho. Então, aqui... Chato. Enfim, galera. Warface é um jogo grátis. Ele é os mesmos criadores do... É o mesmo criador do Crysis e do Far Cry. E pode ver que o gráfico dele é... Bonito, mais ou menos. Ó, aqui na verdade. Vai dar pro gasto. Tipo, no meu computador que tá rodando o máximo. Não dá pra jogar normal. Ó, você tá jogando no mod janela ou no normal, Lorde? Eu tô no normal. Ah, só. Enfim, eu tentarei mostrar todas as classes aqui do sniper até o médico. E nesse vídeo vai ser mais o engenheiro. Porque é uma classe que eu me identifico mais. Porque... Principalmente é dessas cremores. Ô, vamos andar juntos pra matar os meus. Cadê tu? Eu tô lá. Ah, acho que tá lá na frente. Eu tô no spawn inimigo. Eu vi. Granada! Ah, velho. Não, eu sou otário. Tá, eu vou te esperar aqui na base e aí a gente vai. Beleza, eu estou chegando na base. Até você. Caraca, meu mouse não me mexeu. Beleza, eu estou na base. Chaco, morri. Aí, aí. Meu mouse tá com problema. Tá querendo mexer ou não? Ah, mexeu. Cadê você? Ah, tem um vento. É um filho, pera. Eu morri, cara. Pistola, cara. Cadê a pistola? Ah, velho. Pistola, eu não queria mudar a pistola. Perda, você. Perda, você, cara. Ah, você subiu. Ah, eu vou descer e vou fazer você subir também. Me leva. Pera. Aí, galera. Se a pessoa não entrar é isso, eu não sairia. Aí. Esse jogo é mais difícil. Esse jogo é mais difícil. O que eu acho que você joga só? É, tipo, a gente tá a gente com off dance, cara. É, é difícil. É, é parecido. Granada, você vai morrer, cara. eu sou muito bom eu sou mais menor que você não eu sou mais pró não mas quando você joga mais que eu tenho que sair toda tarde eu jogo bem pouquinho por dia mas ele vai morrer mais ainda agora eu não sei jogar e aí pode ver que a mira dela é o tipo de quase perfeita vem cá eu vou ficar aqui na porta então galera falei que era x e se abaixa não é você morreu cara bom dia eu não sei como oi galera vocês estão vendo que não é muito difícil jogar de sniper eu fiz um double kill agora é difícil sim cara mas eu não sou muito fã do sniper porque ele é pelão cara tipo ele no warface ele tem esses tracinho estão vendo oi 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 E eu estarei mostrando a arma a espaço do outro Que é uma shot mais avançada E com mais bala Por favor, não mostre o meu tag, tá? Oh cara, vamos pegar a lança aqui Eu também estou de médico Enfim, eu posso muito bem estar correndo aqui, olha que legal Olha lá, como é idiota Espera aí, eu estou gravando Tá Então gente, eu estou... Eu morri de médico, eu quero lhe mostrar como é que funciona O número 4 joga a granada, normal E se você está vendo aquele sinalzinho de mais E o carinha tinha mais e tem mais É que ele precisa de ajuda, ele fica morrendo Aqui Apertando o número 5, botando o botão esquerdo Tipo assim, aperta o número 5 Aí mostra a pele mãe Olha lá gente, olha lá O número 5 O botão direito eu me curo E o botão... Esquerdo Eu o botão esquerdo Olha, eu não sei jogar de mente O botão esquerdo você Cura a vida das pessoas É, na verdade você não sabe jogar de nenhuma classe É, na verdade você não sabe jogar de nenhuma classe Não, eu sei jogar de todos, cara O que eu gosto é do médico Aí tem um cara morrendo Não tem não Ah cara Não tem como ganhar Esses caras tem uma arma muito fodalhona Tipo a minha Não, a tua ainda é fácil de ganhar Não tem como ganhar Não tem como ganhar Se vai ter comprado com cash É, cash é ruim Cash, gente, é o dinheiro do jogo Só que... Os caras me matam com tiro, tá? Só pra falar... Não, qualquer arma você tá me matando com um tiro só É que você é noob, cara Não, isso não é legal, tá? Tá Então, gente, agora eu tô de fuzileiro Opa Eu tô triste agora, cara O fuzileiro ele é mais diferente de matar, ele é mais... Ele é mais resistente, mas em compensação ele é mais pesado Eu não jogo fuzileiro, eu gosto de engenheiro, porque... O engenheiro... Ele é um cara... Olha quanta gente O engenheiro ele é um cara que arma mais leve e ela recarrega mais rápido Vou dar um tiro, olha como é que ele recarrega Demora E se você tiver no combate rápido, você tem que correr Enfim, gente, eu não sei gerar de fuzileiro, cara Não tem... não dá, não dá Ó, double kill Ó, tá vendo aquele sinalzinho ali de emo? É quando os carinha precisavam de bala E... Ó, eu vou ficar em primeiro, olha eu Olha eu aí, gente Eu sou do meio, tá? Enfim... É... o carinha tá feio assim... Fala Eu não tô aparecendo porque eu sou ruim, tá? É, eu sei que você é ruim Mas eu jogo melhor com você, é que eu tô lag Tá Aí, falta... Eu tô de 25% pra ir pros dois coraçõezinhos E aqui a tela final do jogo Enfim Cheguei Opa, voltou aqui Eu não sei se o vídeo deu um corte Ó, gente, vocês tão vendo ali que eu... Desbloqueei um... Um... Um Equetec 553 Vocês veem em estatísticas... não... Progresso E equipamento Aí vai tá... não, modificação Aí vai tá lá esse E3 alguma coisa Que eu não sei porque que compra, né? Quem não quer comprar? Então vamos no inventário Ah! Aqui nem reparar Você clica em reparar e já repara tudo os seus itens Cara... Como é que modificar? Nem reparar... Então, gente Aqui... Você clica no refúgio e você vai pro seu carrinho, olha lá Aqui é o refúgio, tá vendo? Pra você testar a potência da sua arma A distância que ela alcança Olha lá Nós estamos mais longe Tá matando ele bem dentro De longe é mais difícil, tá vendo? Porque dá a impressão que o tiro cai E olha lá, agora é mais longe Aí vocês podem ver que minha arma ela pega de longe Que foi? Não, cara, eu tô aqui na loja aqui do jogo e uma pistola tem um dano de uma sniper. Uma pistola com dano de sniper? Qual o nome? Desert Eagle Crawl. Não, Desert Eagle Crawl. A Desert Eagle, ela é chata. Pro fuzileiro, pro fuzileiro. Ah, entendi. Gente, eu vou entrar nesse... Essa fase aqui, ela é só de faca. Ela é... Não, não é só de faca. Tipo, só é permitida a faca. Não dá pra você escolher outra arma, vamos supor. Uma metralhadora, uma submatingando ou um shot gun. Só vai permitir a faca. Nada mais. Segue aí, Lorde. Ok, ok. Tem boa celebridade para o mundo. É só de faca, viu, cara? É só faca, né? Então não vou. Não sei jogar de faca. A faca é legal. Você compra aquela outra faca lá. Então, gente... Eu não comecei a seguir, cara. Não. E aí, comecei só agora. Não, é que... Não é que o meu jogo mudou o tempo. Então, gente. No início do Battlefield... Ai, pera. No início do Warface, ele trava-se mesmo. Eu tive que estar renderizando no mapa. Antes não dava isso, mas agora passou a dar. Não sei porquê. É... Segura com o botão direito também. Ele tá faca, é um portão, mas... Eu não gosto. Se aperta o botão direito e segura, ele dá um ataque mais forte. E se você ficar clicando, ele bate rapidinho. Olha, que legal. Mas eu prefiro bater rapidinho, que mata mais rápido. E... Não sei. Olha lá o cara. Tá vendo? O cara tá fugindo. Olha lá. Matei. Não são todas as facas que fazem isso, galera. Elas são... Essa é outra comprada na loja. Não é a... A original. Cara, a sala fica aí, tá sempre cheio. A sala é minha? Aham. Então, gente. Quando você aperta a letra T, você fala pro grupo. Olha pro grupo, mano. Pro... Pro hora a frente todo. Pros seus carinhos. É... Se aperta a letra T e segura, você vai estar falando com alguém. Tipo... E aí? Agora o povo tá me escutando. Vocês tão vendo meu nomezinho escrito quase... Quase me deu de lá. E essa faca é diferente do Battlefield. Ela... Você consegue andar com ela na mão. No Battlefield, você tem que apertar de uma vez pra ela dar. E eu tô pensando em trazer, eu não tenho certeza se eu vou trazer o Battlefield Premium. Aquele... Que vem com 20 e poucas... Armas a mais. 70 ma... Não sei quantos mapas lá, mas... Eu tô pensando em trazer porque eu achei legal. A posição estratégica. Cara... Fala. Eu vou fazer... Aquela lógica que eu fiz no outro vídeo, só que não deu certo, não é? A lógica do café? É, a lógica do café. Conta aí. Cara, sabe por que que o carvão dá XP? No Minecraft? É, no Minecraft. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Como mais ou menos? Tipo, porque seria uma experiência de vida, tá, mineira? Um carvão. Sim. Quase ninguém fazia. Olha, nasceu um carinha aqui. Me envia. Eu vou contar... Eu vou contar a história do que que o carvão dá XP. O inimigo está controlando a nossa posição estratégica. É que... O café é preto. Certo. Quando você toma café, você dorme menos. Correto? Correto. Então, como você dorme menos, você pode expertenciar mais coisas. Certo? Experienciar mais coisas? Ah, tem esse inimigo. Achei que era amigo e estou correndo lá dentro. Eu posso experimentar ou experenciar mais coisas? Experienciar. Porque você vai estar... Você vai experimentar, expertenciar, então vamos fazer a experiência. que eu não conheço. Novas coisas. Logo... Ahn. Logo, quando você experienciar novas coisas com o café, como o café é preto, vai ter a experiência. Então o carvão vai ter... da experiência para você. Então tudo preto dá a experiência para mim? Não, só o carvão. Por que? Não. Mas o café não dá? Café também. Ah, então. Ah, quase que eu pego mais coisas. Café e experiência dá a experiência para você. Não, dá isso. Café e carvão. Isso é para você. Não é lógica, porque senão tudo preto me dá a experiência. Tipo, a roda do caminhão. Não, mas a roda do caminhão também dá a experiência. Por quê? Ah, vou pegar para o traço. Porque isso, sabe? Com a roda do caminhão montada no caminhão, você vai viajar. E você vai experimentar coisas novas. E você vai experimentar novas cidades. Então a roda é preta e você vai experimentar novas coisas. Ih, te entendo. Eu... Falei a... Sei lá, mano. Nossa posição é estratégica. Mano, o time está tudo... Cara, está meio leve aqui. Mas está valendo. Teste, teste. Deve ser que eu estou... Não, eu testei... Não, eu testei os caninos da face. Está todo mundo... Faz alguma lógica agora. É, deixa eu pensar. Caraca, eu não sei. Eu não sou um pensador de lógica. Mas pensa. Oi? Pensa aí, cara. Mas quando eu não penso, eu jogo ruim. Ah, que legal. Vocês vão ver muita dor, né? Olha, gente. O inimigo está controlando nossa posição estratégica. Caraca, gente. Se você abaixar, mata demais, cara. O inimigo está controlando nossa posição estratégica. Abaixa, bate. Ah, não dá, cara. O inimigo controlou outra posição. Falta só uma. Descenda. Permissível. Enfim, ô, cara. O que você pensa em trazer para o seu canal? Eu, cara. Eu vou trazer Assassin's Creed. E também... Com Assassin's Creed, cara. O 2. 2. E também... Bioshock, cara. Eu ouvi falar bastante desse jogo. Inclusive, eu vi uns vídeos no YouTube e achei muito interessante esse jogo. Mas qual o Bioshock? Tem muitos. Não. Eu só vi o vídeo do primeiro, cara. Eu achei interessante. Eu vi um também que o nome era Bioshock Infinite. O Bioshock Infinite. O Bioshock Infinite. O Bioshock Infinite. É... É... Não. Não repito. Ô, cara. A Bioshock é legal. Vai dar audiência. Claro. Será que se eu correr e apertar e aí foi escorrer na escada? Escorrer. Não escorrer não. Claro, mas tá aqui. Vamos lá fazer o outro. Não estragui. O inimigo está controlando nossa posição indivídua. Então, galera. Vocês estão vendo? Eu estou em segundos, tá? Espero que eu não sou tão ruim assim. Mas também eu não matei ninguém nessa rodada. Agora? O que tu vai trazer para o teu canal? Ó, eu vou trazer Battlefield. O Premium. Ou 3, né? Eu vou trazer Warface. Que é esse aqui. Aquele Blacklight também. Porque eu não... Eu não sei jogar. Ah, eu estou baixando aqui. Blacklight. Aí a gente grava junto, ok? Tá, mas eu não é muito bom não, velho. Tipo, é estranho jogar. Eu não sei nem selecionar a arma. Mas eu ainda nem baixei. Fica de boa. Dá tempo ainda. E ele está na Steam de graça, né? É. Na Steam está de graça. Está de graça na Steam. Isso é bom. O jogo de graça é bom. É bom, é bom. Faz o coração acelerar. Faz o cara pensar rápido. Faz o cara ter um infarto do coração. E não gastar dinheiro. Droga. O inimigo está controlando nossa posição estratégica. Cara, eu queria poder jogar a faca. Sobe lá, sobe. Galera. O galera. Peguei por trás. Peguei por trás. Fala, cara. O galera. O inimigo está controlando nossa posição estratégica. O galera de cowboy. Não, não. Estou zoando. Não, eu queria falar que tem muitos que tem nada. Deixa quieto. Não, não. Deixa. Não. Eu esqueci o que eu queria falar, cara. O que você queria falar? Lembra aí? Eu esqueci. Não, não. Mas como é que eu vou lembrar de uma coisa que está esquecida? Uau, pesquisa aí no seu memória. Cara, eu estou querendo trazer também. Eu quero trazer Assassin's também. Porque tipo, eu vou trazer a partir do 2. Do 2, depois do Brotherhood. Revelations. E o 3. Cara, o que o monstro fez? Enfim, eu parei de gravar muito vídeo, gente. Porque meu microfone quebrou. E eu estou gravando que esse microfone ruim é que deve ficar. Vá, cara. Eu também estou sem fone e sem headset. Vou comprar um... Vou comprar um headset semana que vem. R$14,00. Ô, é bom, cara. Eu olhei as opções dele atrás. Eu olhei as opções dele atrás. Isso é muito bom. Como é que é dele? Ele está barato para... Tipo, ele parece de game. Parece. Mais R$14,00. É muito barato um headset. Será, cara? Aham. Não, mas é numa loja bem conhecida. Qual que é? Qual o nome dela? E compre. É pela internet? Não. Também tem. Também tem pela internet. Só que como é que ele é? Como é que as refinições atrás? Ah, agora eu não lembro. Faz tempo que eu grito. Você é burro, cara. Ah, esse aqui é burro. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Eu não sou burro. Vamos tocar junto. Vamos tocar junto. Será que eu tô rodando aqui? Eu tava rodando. Ai, caraca. Ai, caraca. Matei ainda. Ah, uuuh. Açogueira. Eu tava controlando uma posição. Deve ter bull. Cara, você já matou quantos aí nessa partida? Não, eu saí porque eu tava morrendo demais. Você saiu do ar face porque você tava morrendo? Sim, fiquei com preguiça de morrer. Ah, cara. Cara, dá pra você quebrar as coisas? No ar face, tipo assim. Tem um pedaço de pedra no chão. Você bate aí. Ah, escuro é louco. Tipo, tem uma latinha no chão. Porra, quase que eu matei todos. O que você tá fazendo agora? Você tá jogando o quê? Eu? Eu vou jogar point blank. Ah, velho. Point blank tem muito hack. Não, mas eles fizeram uma intenção hoje. Ah, mas não tem ganho se jogar point blank, não. Mas é que eu sou major, cara. Eu não posso parar de papo. Ah, eu nunca joguei point blank. Eu joguei uma vez, só que eu não gostei. Tipo... Então, ó. Opa. Então, gente. Eu tô querendo finalizar o vídeo. Porque o trem vai ficar muito grande. Vai ser um problema pra me editar depois. E eu tô usando o novo programa também. Porque eu gostei dele. Deixa eu aplicar o Cláudio. Nossa, cara. Enfim, eu vou finalizar o vídeo por aqui. E muito obrigado aí a quem assistiu. Ou vai assistir ainda, né? Ó, eu quero dar um recado. Eu quero dar um recado. Pode. Não deixem de assistir o canal do Fortaleza. Porque a gente vai gravar um novo jogo. Muito difícil. Qual? É um farmário. Ah, um farmário. Esse tem medo. Cara, o jogo é do mal. Tipo... Pra quem acha que catmario é difícil. Precisa jogar um farmário. Um farmário é triste. É tipo um catmario no rádio. Não. Ah, tu roubou essa frase de mim, né? Não, velho. Não, eu tô falando essa frase. Mas eu inventei agora. Não, mas eu. Mas então você inventou uma frase já inventada. Ah, então eu inventei a sua invenção. Isso, você inventou a minha invenção. Viu? Você inventou a minha invenção. Não, mas então. Não, não, não. Não, não, não existe. É, você quer dar um recado antes de eu finalizar o vídeo? Não, mas eu já dei recado. Beijo e abraços. Até o próximo vídeo. Você não quer que pede pra visitar seu canal, não? É, visita o meu canal. Se inscreva no meu canal. Dá like no meu canal. É, vai... Dá like no canal, cara? Isso existe? Não, dá like no vídeo. E... Tudo bem com vocês? Enfim, gente. Eu vou finalizar o vídeo aqui. Então, até a próxima. Diga adeus aí, cara. Adeus. Já você não pode dizer adeus. Kamehamehameha. Cara, adeus é como se você não fosse voltar nunca mais. Tá, então põe de novo. Tá, de novo. Tchau. Kamehamehameha. Tá, aduquei. Tio de o que? Ah, engasguei, cara. Tchau, gente.